Olá Guilherme, eu tenho 19 anos e eu vim aqui para responder algumas perguntas e falar um pouco do meu jogo no Free Fire. Bom, eu não jogo Free Fire há mais ou menos sete meses, não tenho muita experiência no jogo, mas eu tenho uma vontade imensa de entrar para o lado competitivo, mesmo com pouca experiência, não pretendo entrar assim direto, pretendo encontrar ainda meu lugar, aprender mais coisas para poder entrar competitivo. Bom, Free Fire para mim era um jogo que eu detestava, odiava, nunca gostei de jogar no começo, desestalei umas 5 vezes e tudo mais, eu voltei, ia voltando, desestalava, voltava, mas nunca olhei para o lado maior assim do cenário do Free Fire. Bom, comecei a gostar do competitivo aí é lógico, quando eu comecei a acompanhar a Laude, a Laude saiu no YouTube, assim eu já vi uns caras. Bom, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir